Eu vou tentar derrubar Vents Rampa 2, 3 ramps Vents mortos Alon, 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 watch out B 3 ramps, go and push Eu tenho sua esquerda, tenho sua direita, Hatch Eu tenho sua direita, Hatch Morto 2 1 ramp Tá, a gente tá marcando a passagem, relax Mira a montanha, mira a montanha Mira a montanha Ah, foi mal, mal, matei Matei, 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 até os vermelhos Mira com você, mira com você Mira Mais Eu tenho baixo do catch Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho backup Eu tenho, eu tenho backup Backup dead One more, one more ramp Vira da flash, vira da flash Para, 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 para Tem baixo de você, Hatch Hatch, dead, dead Dead, good job Eu vou guardar Perfeição 1B 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 2B Terracido, Anticone Terracido, Anticone Totalذ Gordon Terracido Terracido Que congratulations Naji Eu tenho a minha red. A minha red. Tem um red. Eu posso ir lá? Correndo, correndo. Correndo o secretário. Meu secretário, meu secretário. Dois, 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 dois. Dois, dois, dois. Vou te ajudar. Puxa ele. Dois, dois, dois. Puxa ele. Puxa ele. Rampa, Rampa, Rampa. Acqua e Rampa. Rampa. Hamas. Puxa ele. Puxa ele. Tem um tempo. Guarda. Esse cara é de volta. Rampa. Puxa ele. Um outro. Um outro. Vamos lá. Puxa ele. Puxa ele. Um outro. Um outro. Puxa ele. Um outro. Um outro. . 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 Pega-se no metro! Pega-se! Pega-se a casa! Pega-se! Pega-se. Pega-se! Nós vamos lá pra bater. Vem aqui pra bater. Vem aqui no U. Vem aqui na casa. Bem, aliás. Vai pegar. Você deve ir! Eu deve correr! Tá certo, não tem tempo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom trabalho. Bom jogo, bom jogo, bom jogo. Boa sorte. Boa sorte, Colt Zero. Obrigado, tchau, tchau.